No ano passado, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, o Brasil teve mais de 260 mil acidentes causados por falha humana ou por desrespeito às leis de trânsito. A conscientização de motoristas e pedestres é foco da Semana Nacional do Trânsito, que começa hoje. No trânsito, todos são responsáveis em proteger não só a própria vida, como a do próximo. A Semana Nacional do Trânsito é para lembrar o cidadão dessa responsabilidade, seja ele pedestre, motorista, ciclista ou passageiro. Neste ano, o tema da campanha é Perceba o Risco e Proteja a Vida. Durante esses sete dias, no país inteiro serão promovidas ações educativas, blitzes educativas, webinars, atividades voltadas para a paz no trânsito. Desde 1997, o país conta com o Código de Trânsito Brasileiro. A legislação estabelece normas de conduta, infrações e penalidades aos condutores de carros, motos, caminhões, bicicletas e até para os pedestres. Orientações sobre ultrapassagem, equipamentos de segurança e limites de velocidade também fazem parte do Código. Rafael é coordenador-geral da ONG Rodas da Paz e defende a necessidade de mais ciclovias e também maior controle de velocidade para os carros, além de educação no trânsito. E o trânsito pacífico vai levar a gente para todos os lugares da melhor forma possível, com o menor número de vítimas e numa cidade muito mais humana. Obrigado.